Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Com o pé na estrada e o pensamento longe Sopra o vento e me leva, sem dizer pra onde Deixa a porta aberta Eu não vou demorar Sei que não estou perdido É que o meu destino sempre muda de lugar Olá amigos e irmãos motociclistas Hoje é o dia 1º de janeiro de 2021 E amanhã nós teremos um grande desafio Que é o Iron Boat Paraíba Estou aqui na casa do meu brother Israel Mando aquele cafezinho esperto E acertando os últimos detalhes do desafio de amanhã Esse desafio será 24 horas pilotando a moto Parando apenas pra se alimentar e reabastecer E tocar em frente É algo assim que eu nunca fiz na vida São 24 horas pilotando, não é fácil As duas vezes que eu mais rodei Eu estava em Sucs, na Argentina E de lá fui ao Passo de Jama E atravessei todo o Chile Até Antofugaste No Atenderia 250 de 2019 Rodei ali cerca de 18 horas Esse ano, o mês passado Lá na 3h19 A rodovia Fantasma Eu rodei 17 horas e 40 minutos Em situação extrema De dificuldade, muita toleira Muita chuva E agora surgiu esse desejo Esse primeiro desafio do ano É um desafio que vai testar A capacidade física do piloto Temos aí alguns irmãos que se inscreveram Estou feliz O Israel O meu filho Emanuel O Rodolfo O presidente da AMO Paraíba O Samuel Lá da cidade de Guarabira A rainha do brejo E o Oião De Recife, Pernambuco Então nós vamos sair aqui amanhã De João Pessoa Vamos sentar aí até Bom Jesus E depois Bom Jesus já parou lá Quase no Ceará já E retornar E dá mais de mil quilômetros Mas o alvo não é velocidade O alvo não é a quilometragem O alvo é 24 horas pilotando Aquele que Porventura não aguentar Ele volta Sozinho Né Se a moto quebrar A gente vai tentar ajeitar e seguir E esse é o desafio Então contem com a torcida de vocês Para as orações E vamos ver o bicho que dá Um abraço Um beijo Numa oração E amanhã Iron Boat Paraíba O Bundo de Féu da Paraíba Primeira edição Tamo junto Olá amigos e irmãos Do AFM Opinião Fé e Moto Pastor Rubem Preparação aqui para O Iron Boat Hoje é só o dia 2 Não consegui dormir Só dormi até a tarde Estou aqui na minha garagem Preparando aqui a Braba Para a viagem logo mais Então vou mostrar alguns itens Que eu vou levar Inclusive pegar aqui Uma câmara de ar De reserva aqui Para os meus amigos Da que tem duas De Tenerê Vão conosco Que eu vou levar Uma câmara de ar Reserva De Tenerê Para ajudar Então vou mostrar Com os itens Os itens que eu vou levar Que eu vou levar Nessa viagem Essa viagem de 24 horas Sem descanso Apenas para se alimentar E reabastecer a moto Ok? Se der algum problema Mecântico A gente tem que resolver E se alguém desistir Tem que voltar Vou mostrar para vocês Vamos aí Seguindo aí Ok? Estava falando Na minha pop Eu coloquei aqui Isso é um acelerador Automático Né? Esse foi aquele Descanso de punho Que você Porque eu estou Com problema nos dedos Desde a 319 Fiquei com problema nos dedos Né? Então eu vou levar Assim de ferramenta Tipo ferramenta Eu vou levar É Um martelo Né? Vou levar Essas duas espátulas Aqui para Caso o pneu Fure a gente conserte Duas câmaras de ar De pop Né? Vou levar Uma câmara de ar Tenere Para cuidar Meus amigos Um pedaço de trapo Vou levar Isso aqui é Óleo 140 Para mim Lubrificar A corrente Pelo menos A cada 500 quilômetros Vou levar Um reparador De pneus Caso fure De algum amigo No caminho Ou meu mesmo Mas Vou levar Uma bombazinha Manual de bicicleta Então esses serão Os vídeos Se nós levar Assim E vou levar Meu banco reserva Né? Meu banco estilo Aqui ó O outro está pronto Aqui E aquele ali É uma cama De anova Reserva Que a gente vai levar Ok? Daqui a pouco Eu vou mostrar Mais coisas Para vocês Levar o óculos Uma balacrava O busão Um tênis Uma calça Uma calça comprida E o capacetezinho E tamo junto Incluindo aqui A nossa Nossa preparação A roupa Que a gente vai levar Para essa viagem Todo dia De 24 horas É apenas um tênis Com um meião Aí você pode perguntar Mas por que o meião? Porque o meião Ele vai ficar Lá acima da canela Lá em cima Quando a calça levantar Não tem perigo De bater Pedra Aquelas coisas Machucar a sua canela E foi isso que eu usei Lá na 3 da Amazônia Levar uma calça A minha famosa calça Tática Apenas uma Camiseta UV E essa é a roupa E a luva Casaco Um casaco também Aí vamos levar Algumas coisas aqui Para a gente Para a alimentação rápida Água gelada Algumas frutas Algumas frutas Energético A famosa sardinha Sardinhazinha Inclusive aqui Ainda tem um sardinha Que minha cunhada Me deu lá em Brasília Na viagem da Transamazônica Essa sardinha aqui É com pimenta É um negócio sensacional Vamos levar algumas frutas Chegar amanhã Como pão E vamos tocar A bola para frente Ok Então fica aí Essas dicas Para vocês Espero que tenham Que aproveitem Que gostem E também Podam promover Expedições Dessa mesma monta Ou bem melhor Ok Então a moto preparada Abastecida Pneu calibrado Câmara de ar Reserva De carro de mão Para a nossa É O conforto O assento Frutas Né Água Energética Comida Roupa Tudo prontinho Então agora Eu vou Descansar um pouco E daqui a pouco Pé na estrada Eu vou contar Uma história Para vocês Um abraço E boa noite Bom dia Já né Já são Meia noite E trinta e dois E aí amigos Bom dia Tudo de paz Estamos aqui Nos momentos finais São exatamente Seis horas e dez minutos Estou saindo Da oposta de gasolina Agora Mas eu vou ter que Fazer algo Aqui Que a gente tem que fazer Sempre todas as noites Ou manhãs É justamente Ó Eu vou agora Irmão Aplicar aqui A insulina Ainda tenho mais essa Ainda Desafio Não só rodar Mas tomar A insulina direitinho Porque É um dos adversários Uma das lutas Que eu enfrento Também É a diabetes Mas isso não faz Eu parar de rodar Isso não faz Eu parar de sonhar Isso não faz Eu parar de Avançar sempre Olhando para Jesus Cristo Que é o autor E consumador Da nossa fé Então sempre haverá Barreiras Sempre haverá Lutas Sempre haverá Obstáculos Mas sempre haverá Disposição e desejo De avançar Ok Vamos para a insulina Agora Aqui não tem moleza Não Pega o arreio Aqui E aí Entenderam? Pronto Agora aqui Durante 24 horas Ela vai fazer o trabalho Dela Nós vamos avançando Ok Um beijo Coração Tamo junto Partiu Posto de gasolina Agora Arambote Paraeba 2021 Olá amigos e irmãos Do canal AFM Opinião Fé e Mota Eu sou o pastor Rubem Estou aqui Para agradecer A Deus Agradecer A vocês E agradecer Principalmente A 5 caras Que são homens De ferro Para mim É o Everton Lá de Guarabira Na sua Pop 110 O Israel Barros Na sua Tenerê 250 O Emmanuel Macedo Meu filho Também na sua Tenerê 250 150 O O O O O O O Rodolfo Na sua Brois Fresh Também 150 E eu Na minha Pop Na Braba 110 Concluímos Concluímos Sucesso Deu 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 Certo Não Quebrou Nenhuma Mota Não Houve Nenhum Perrengue Não Houve Nem Algo Contrário Foi Muito Bom Companheirismo Unidade e o ano que vem, se Deus permitir, teremos a segunda edição. Então assista aí, compartilhe, deixe o seu like e vamos avançar. Temos alguns vídeos, algumas fotos, nesse momento de 24 horas na estrada, começando de sete da manhã aqui em João Pessoa, indo até o Ceará, ao quilômetro 0 da BR-230, voltando para a cidade de Bom Jesus e de lá retornando para a capital. Deus abençoe e assista aí o nosso vídeo. Um abraço. Um abraço.